E aí gente, tá mó ventão aqui ó, KG Motos ali em cima, pra quem tá chegando em Jaraguá vai passar por ali e agora eu estou indo pro centro, deixa eu virar a câmera Bem-vindos ao canal, aproveita pra deixar um likezinho que isso ajuda bastante, ativa o sininho de notificação e se inscreva no canal né, aqui é a entrada de Jaraguá na verdade a entrada é lá embaixo né, mas enfim, você vai passar por aqui se você vir em sentido Aguaramirim vindo pra cá né ali embaixo tem a ponte e já continua ali Continuando aqui Temos R1 Day Dia 6 de setembro, véspera do que o, se esperamos que seja, alguns tipos de protesto Vamos ver se vai acontecer né, amanhã nós descobrimos como que será a questão realmente se o povo vai na rua, eu vou dar um rolê na rua pra ver como é que vai tá Bom pessoal, aqui é a entradinha básica de Jaraguá, que eu posso dizer assim da cidade que ela é ótima, é segura, em comparação a muitos locais aí do Brasil No geral você consegue ficar de boa usando o celular a qualquer horário na cidade porque aqui em Jaraguá é câmera pra todo lado né, tem muita câmera Ó, por exemplo, ali depois da ponte já tem uma 360 e isso tá bacana Vamos apertar o botãozinho aqui pra atravessar a rua né Não sei se tá liberado pra mim né, vamos apertar aqui Vermelhinho Tá fechado Abriu Vamos passar então Ó, pra lá tem um hospital do Morro Hotel Cairos, aquele prédio ali ó, o primeiro não, o menorzinho Hotel Cairos Aqui é a ponte Esse prédio aqui agora É Esse aqui é o edifício Jaraguá Um prédio bem antigão aqui de Jaraguá Um dos prédios mais velhos Depois tem aquele símbolo ali Já é o shopping Seria um hotel ali no shopping Que acho que virou faculdade, alguma coisa assim do tipo E aquele do telhadinho verde É o Hotel Mercury Ele é hotel com apartamento junto Um negócio misturado, não sei dizer muito bem como funciona ali Mas é o hotel também E aqui é o Rio Que quarta cidade Ali é onde o povo costuma ser assaltado Por livre espontânea vontade Carro tá caro de ter Quem poder Quem consegue e não precisa de um carro Eu recomendo não ter Tendo em vista a gasolina Mas enfim né Jaraguá nem tá tão caro perto do Do Rio Grande do Sul Que tá muito pior Uma fila de banco pra sacar dinheiro Coisas que eu não entendo mais gente A maioria daquela fila é pra sacar dinheiro Os mercados aqui em Jaraguá Aceita tudo PicPay Mercado pago PagSeguro Todos eles no bônus desconto Da cashback Eu não entendo o que o povo se enfia na fila Pra sacar dinheiro em mãos Eu já trabalhei em mercado O povo vai lá Pra fazer o que? Sacar o dinheiro Pra chegar no mercado E pagar a compra em dinheiro Olha só Aí vira e mexe Alguém perde a carteira Sai na rede social Ai se alguém achar a carteira Tá todo o meu pagamento todo mês O povo faz isso Saca o pagamento inteiro O povo é mesmo Tem tantos negócios que o povo faz Assim que eu não consigo entender Com cartão de débito Com Pix Com cartão de crédito E aplicativo de pagamento A pessoa ainda faz questão De sacar o dinheiro Tem muita gente que faz isso Eu sei que tem donos de imóvel Que aluga E só aceita pagamento Com dinheiro em espécie Nessa situação ok Mas isso aqui eu não entendo Sacar pra ir no mercado Bom Vou atravessar aqui a rua Olha como Jaraguá funciona Em questão O povo para Quando você chega na faixa Não deu pra testar Olha Na frente daquele prédio Do Edifio Charaguá Ficou os bombeiros Essa aqui foi a loja da Tim Se não me engano Que foi assaltada nesses tempos Mas a polícia pegou o cara Logo em seguida Não demorou muito A polícia localizou ele Preço único Doze ali Olha Mais uma câmera Três e sessenta Bem ali Gente Jaraguá é cheio 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 de câmera Parece Big Brother Da cidade É ótimo Sempre que tem alguma coisa errada A polícia localiza o povo Rapidinho Isso é muito bom Bandido não se cria aqui Graças a Deus A polícia daqui É muito eficiente Ó Nessa rua aqui Avenida Getróleo Vargas Tem um shopping lá embaixo Tem a Biblioteca Municipal E pra lá é o calçadão Reforçando novamente Deixem o like Gente Isso ajuda o canal Não se esqueça De deixar seu like E perguntem Estamos indo pra calçadão Vou ver se eu encontro A minha esposa Ela desceu Pra estar na frente Da pernambucana Olha só Olha só aqui Sorveteria Contratando Vamos ver se deve ter mais aqui Mais vaga Nenhuma loja Do lado do sorveteria Também tem plaquinha Contratando A polícia fazendo ronda Olha só aqui Prisandinho Prisandinho Prigo É isso aí gente Se você achar mais algum local Com plaquinha de Contratação Já filmo pra vocês Calçadão Já no final Tem a igreja ali Colégio Bom Jesus Casachina Não queria te ter dito Que andei muito Mas ó Não andei nem muito Não andei nem muito Baixa a gula a gula Bom pessoal Ali está a igreja Ainda é o calçadão Nem andei muito Em relação Aonde eu estava O colégio bom de Jesus Ali Aquele colégio verde E olha só Contratando Vendedora Armazém natural E esse escritório Aqui de odontologia Também está contratando Bom E assim se repete No outro lado da rua Também né E vai indo Continua tendo Algumas plaquinhas também Isso aqui é só um pedacinho Da cidade A cidade é grandinha E Isso aí Bom pessoal Tem o link do grupo Pra se inscrever no canal Então Lá na descrição do vídeo Tem o link do grupo No Telegram Entra Aproveita e se inscreva Ativa o sininho De notificações Pra receber novos vídeos E deixa esse like aí Pra fortalecer Mostrar que vocês Estão gostando do conteúdo Ficou um vídeo bem simples O propósito Dora nem ter gravado hoje Mas aproveitei pra gravar E conto com esse apoio de vocês É isso aí pessoal Até mais Um abraço a todos